Você prepara, mas não dispara, você repara Bajay, Fernando Mix, SC Lâmorosa, rainha do fã, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Vem assim, ó Oi, faz o X, que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê, faz o X, o... Taca a cachaça pra nós, vai chover pinga do céu É hoje que eu travo as quatro rodas do corcel Taca a cachaça pra nós, transforma água em mer É hoje que o pau tora e ninguém para em pé Taca a cachaça pra nós, vai chover pinga do céu É hoje que eu travo as quatro rodas do corcel Mas hoje eu não tô bom pra beber não, Cuiabá Hoje eu tô excelente Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eu quero ver vocês não sabem Chama as amigas pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Tchutchuca treme, treme o bumbum dando uma recoladinha E vai descendo com o dedinho na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha A morena não é capaz de botar o bumbum no chão A morena não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bumbum no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbum no chão A loirinha não é capaz de botar o bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bumbum no chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai bumbum no chão B.J. Fernando Mix, SC Raios Ficou contado por Matão Surubé Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Canta aí! Tô viajando na onda Dessa menina que dá aulas de inglês Toma vinho português E vive rindo da minha ignorância Mas a minha tolerância vai fundir a sua culpa Vou te bater numa real Pode ter que soltar Bater um papo no café Vai, 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 vai Vai ver se fala, por favor A minha irmã Que já tem até uma irmã Por causa do seu inglês Now all lovers of positive reggae music Will you please fasten your seatbelts Because we have lift off Bajay Fernando Mix SC Agony man Everybody tellin' me to Everybody tellin' me to Well, everybody tellin' me to All over America Everybody tellin' me to A moonlight invitation And the combination A queen A rose And a dance Was something in the night It hit me like a new day To see Two hearts Take a chance And I want it And I need her Oh, so much I love it Just go Straight to my heart Bajay Fernando Mix SC Oh, oh 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 Obrigado.